Hoje foi publicada essa matéria aqui do Lauro Jardim, da Veja, falando que um candidato a prefeito lá de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina, entrou com um processo para retirar esse vídeo aqui do YouTube, vocês podem ver o vídeo aí, e a justiça entendeu que ele deveria ser retirado, só que a matéria fala que se não for retirado o YouTube seria suspenso por um dia. Aí eu achei estranho, apesar daquele outro juiz de Santa Catarina ter feito o mesmo com o Facebook, ameaçado tirar o Facebook por 24 horas, ok. Aí eu fui pesquisar, esse aqui é o candidato, Edson Periquito, Edson Renato Dias, meio milhão de bens declarados, uma coligação enorme, ok, tudo bem, atual prefeito da cidade. Aí, bom, aí o site, tá ok, Twitter, só que aí eu fui ver a decisão no site, né, pra confirmar isso, o processo tá aqui, e esse aí candidato tem milhões de processos, né, até difícil de achar. Bom, já tá aqui, ó, direto pra vocês verem, ó, olha a decisão, a face é o exposto, julgo procedente a presente representação para determinar a remoção do vídeo questionado no sítio do YouTube, constante no link tal, né, vocês podem comparar aí o link, né, é o mesmo do, aqui, ó, o mesmo do, do, da decisão, o que deverá ser cumprido pelo site YouTube de modo que não possa ser mais acessado em qualquer outra página da Rede Mundial de Computadores e comprovado no prazo de 24 horas. Aqui ficou até mal escrito, né, porque dá a entender que ela quer que o Google seja responsável para a retirada do vídeo e na internet inteira, né, vamos, vamos, vamos ser generosos aqui e interpretar que está subentendido que é qualquer página do YouTube, até porque o Google não é dono da internet, né. Então tá, na parte aqui dispositiva, a decisão dela não fala nada de suspender o site, então eu falei, bom, aí vendo a decisão aqui em cima, a gente vê que na verdade teve um, esse jornal aí diarinho, tentou entrar em contato para fazer esse debate, né, MMA dos prefeituráveis e aí houve um mal-entendido onde ele, o candidato supostamente queria, queria, não queria que as perguntas fossem pré-formuladas, queria participar de forma presencial, enfim, depois não respondeu e o jornal interpretou como se ele tivesse desistido e aí a juiz, usando a lei, ela, ela interpretou que eles violaram, né, as regras para fazer um debate eleitoral, ou seja, uma frescura, né, então é que ele faz toda a... a... o resumo e não sei o que e blá blá blá, né, e... bom, até chegar aqui nessa decisão. Então assim, é um absurdo sim mandar tirar o vídeo, porque isso aqui poderia ter sido resolvido de forma muito mais simples, sem recorrer à justiça, só que... só deixar o alerta aí que eu... tenho uma suspeita aí que essa matéria esteja errada, a menos que eu tenha... não tenha visto alguma informação, mas pelo que eu vi no site, não tem nada referente à suspensão do YouTube. Se fosse, seria mais um absurdo, né, não... nem... eu nem iria duvidar. A decisão aí foi dessa juíza aí, a Laíde e Maria Nole. Então, só deixar claro e esclarecer, a decisão não fala em suspender YouTube, ok? Portanto, essa matéria aí provavelmente está errada. Eu mandei uma mensagem aí avisando, não sei se eles vão corrigir, enfim. Mas de qualquer forma, qualquer retirada de vídeo ou de material é um absurdo, então não votem aí em quem tenta censurar vídeo ou qualquer coisa que seja publicada na internet. Porque uma pessoa que tenta censurar a liberdade de expressão, seja ela qual for, não vai representar ninguém. Seria muito mais fácil, ou melhor, um representante de verdade, ele teria que procurar o diálogo primeiro, em vez de procurar a justiça, ainda que seja um meio ilegal. Então, por que ele não fez isso? Quer dizer, então, que ele não serve para representar ninguém. Então, fora periquito, fora aí de Balneário Camboriú. Infelizmente, só tem dois candidatos, então, ou seja, se você não votar no periquito, você vai ter que votar nesse ou nulo. Então, vamos lá. Obrigado.